Mas essa é a Didi Tuta, representa a mulherada E lembra-se, a festa vai começar As mina pede pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara As mina pede pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara As mina pede pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara As mina pede pra nós, só cachorrada Elas olha pra nós e nem desfaça Na intenção da putaria A tropa tem mais ouro que Dubai E elas querem viver essa vida Que a dúvida tá cheia, que a lógica dá Que a dúvida tá cheia, que a lógica dá A mais brava que eu conheço É a Didi Tuta, porra Mas essa é a Didi Tuta A gente senta tudo As mina pede pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara As mina pede pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara As mina pede pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara As mina pede pra perto, a pé, 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 a pé de lá As mina pede pra nós, só cachorrada Elas olha pra nós e nem desfaça Na intenção da putaria A tropa tem mais ouro que Dubai E elas querem viver essa vida Que a dúvida tá cheia, que a lógica dá A dúvida tá cheia, que a lógica dá A mais brava que eu conheço Nem曾 Saudias É a Didi Tuta Pua A A D A A A A A B A A B A B A B B A B B B F F F Legenda por Sônia Ruberti